alô 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 marombada estamos de volta para quem não me conhece eu sou alô marombada esse cara meio doido bem maluco de vez em quando aparece aqui no youtube no face no twitter no insta falando um pouco sobre suplementação trazendo dicas para marombada e muitas curiosidades desse mundo marombástico da suplementação cara e hoje um dia especial é eu não esperava receber nada não tinha nada na minha lista aí que acompanha o canal sabe e eu fui surpreendido com essa caixinha aqui ó aí pelas informações que eu tenho pelos dados eu acho que é um presentão aí da hd da health designs o pessoal está acompanhando aí pessoal que é compra suplementos só acompanha o canal sabe que hd tá com uma nova promoção agora né que é o hd etio a ei ei de etio hd etio que na verdade é uma parceria onde eles mandam aí produtos novos mandam né totalmente na faixa totalmente grátis aí para marombada tá testando tá realmente aí tá provando ver se é bom se não é mostrar aqui no youtube no face no twitter no insta enfim é realmente aí divulgar o produto dizendo se é bom se não é se o maromba gostar fala que é bom se não gostar fala que não é enfim fica a critério de cada um e eu achei interessante porque tem produtos que não foram lançados ainda né são produtos novos realmente que não estão na prateleira e aí a marombada tem essa oportunidade de estar provando de estar vendo aí realmente é produtos aí que ninguém tem né mas vamos lá e eu fiquei surpreso porque eu fui escolhido é entre inúmeros marombas aí que possuem canal no youtube possui página é falando sobre suplementação eu o adalto o alif também aí grandes parceiros nós fomos escolhidos entre outros né na primeira rodada para tá falando e chegou hoje vamos lá vamos ver mas vamos ver vamos ver o que que é deixar de muito papo vamos deixar de muito papo é veio através de hdl é gerou o código colin cl mais dois quilos produto aqui e vamos ver o que que hd me mandou vamos ver vamos ver vamos ver nossa tem muita coisa vamos ver aqui as informações uma camiseta já vi aqui biogrow satori tem um muskow milk bacana em a um mr nova edição limitada e o vórtex do mer e em dexaprime xr dai força nutricion mental focos apetite contra o yenes vai ser bom agora para mim é suplementação essa parte em deixa eu dar uma olhada aqui em tudo que chegou deixa eu organizar uma coisa bacana muita coisa bacana muita coisa bacana mesmo camiseta da health designs muito legal olha muito legal muito legal muito bacana mesmo tamanho larga show muito legal hd dá uma olhada aqui nas informações é isso mesmo hd etio algumas instruções aqui do que que eu tenho que fazer uma foto aqui da ali a foto da ali e aí ali hello legal eu vou dar uma olhada com mais calma depois e esse aqui né aí fosse o tricho só abrir aqui para mostrar para vocês melhor depois eu vou fazer um vídeo separado para cada produto tá vou postar também no fez no twitter aí fosse mental fox apetite contra o yenesg aí fosse no tricho já tinha visto já a propaganda da dessa marca é lá no próprio na própria hd tem as informações aqui bacana dexaprime é tem boas concentrações aqui para um termogênico 645 milagros depois vou olhar com mais calma muscle milk isso aqui vai moscow milk genuíne cheiro esportes estou precisando mesmo da mais agora para dieta deixa eu colocar aqui para vocês maiores detalhes e aí é 35 gramas scoop 32 doses 16 gramas de proteína realmente isso aqui vai ser aparentemente um time release aí biogrow protein system amplifier todos os produtos eu vou provar vou estar dando uma pesquisada aí também para falar melhor para vocês tá e a partir do momento que tiver um review for utilizando eu vou estar passando para vocês todos os detalhes um mr vortex da bpi curioso viu curioso mesmo porque muita gente está me perguntando sobre essa nova edição se é mais forte se não é esse aqui tem 50 servings em se é mais forte que o anterior aí quem sabe acho que vai rolar um vídeo aí comparando os dois em um mr tradicional com o vortex será uma boa será uma boa beleza é isso aí então hd thank you chegou realmente aí todos os produtos eu vou estar analisando vou estar fazendo review e vou estar postando para vocês maiores detalhes destes marombásticos produtos muito bom mesmo bacana beleza tem isso daí vou beber aquela água bem bom água em para quem não acompanha o canal está chegando agora agora eu sempre bebo água no final do vídeo e aconselho bem bom água ainda mais nesse período um abraço para o parceiro alan ali e para ebi estamos juntos aí obrigado mesmo gostei muito vou provar e vou passar para marombada aí tá tá o review e passando minhas impressões aí sobre esses produtos beleza tem isso daí quem gostou dá um joinha se inscreve no canal dá uma favoritada e logo logo possível estarão de volta com mais informações mais dicas para toda marombada falou falou marombada aquele abraço e aí 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 e aí